O verão chegou trazendo a voz Da paixão que escorre mel do sol E incendeia nosso coração Menino brincando na areia Que a paixão saiba cuidar de nós Passageiro como a luz do sol E incendeia nosso coração Menino brincando na areia Madre pérola de cores vãs No vidral em sonho das manhãs Que eu vi passar enquanto o sol Menino brincava na areia Que a paixão saiba cuidar de nós Que você beba do mel do sol E que a sombra que o verão trará Possa descansar seu corpo Menino brincando na areia O verão chegou trazendo a voz Da paixão que escorre mel do sol E incendeia nosso coração Menino brincando na areia Amém 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 Amém